Fala galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero mostrar pra você como é possível você juntar mais de 700 mil reais investidos investindo apenas 250 reais por mês. O primeiro ponto é você entender que hoje no Brasil, pra você se aposentar com um salário mínimo de 1.302 reais, você precisa contribuir com 97 reais e 60 centavos todos os meses por pelo menos 35 anos. O segundo ponto é você entender que se você tem menos do que 45 anos, você não irá se aposentar mesmo contribuindo para o INSS. Isso acontece devido a forma como o modelo previdenciário atua hoje no Brasil, onde existem mais pessoas recebendo o benefício do INSS do que novas pessoas contribuindo para que você consiga receber lá na frente. Dessa forma, o dinheiro que você paga e contribui para o INSS hoje vai para pagar a aposentadoria de alguém que já se aposentou. Então, sinceramente, mesmo que daqui 35 anos você conseguisse se aposentar pelo INSS, eu tenho certeza que você não gostaria de receber apenas 1.302 reais todos os meses, porque isso com certeza não iria suprir nem as suas necessidades mais básicas e muito menos te dar uma vida digna de quem passou a vida inteira contribuindo. Juntamente por conta disso, eu trouxe aqui pra vocês uma simulação de um investimento onde você pode juntar mais de 700 mil reais investindo apenas 250 reais por mês. É mesmo, é? Pra gente entender como fazer isso de forma simples, eu vou usar aqui como exemplo o investimento mais conservador do país, o Tesouro Direto. Pra quem não sabe, o Tesouro Direto é a plataforma que o governo utiliza para emitir títulos a fim de captar recursos dos investidores. Esse investimento é considerado o investimento mais seguro do país, pois você está investindo diretamente na dívida pública. Isso é uma forma de você emprestar dinheiro para o governo e ele pega esse dinheiro e investe em escolas, em infraestrutura, e você tem em mãos o investimento mais seguro do país, pois caso o governo necessite, ele pode até emitir novos títulos para honrar com seus pagamentos. Agora, entendendo o que é o Tesouro Direto, também precisamos entender que nos investimentos em renda fixa, que são os investimentos mais seguros, com uma rentabilidade menor, mas com uma previsão maior de rentabilidade, estamos lidando com o efeito dos juros compostos, que é o que chamamos também de efeito bola de neve nos investimentos, onde o dinheiro que você aplicou rende juros sobre juros, aumentando assim cada vez mais o montante que você investiu, rendendo dinheiro, gerando dinheiro. Nos juros compostos, o cálculo utilizado leva em consideração três fatores. M, o valor que você investiu no final do período, C, referente ao capital investido, I, referente à taxa de juros, e N, o tempo que o seu dinheiro ficou aplicado. Então, nesse cálculo, o que realmente dita a rentabilidade do seu investimento, não é somente a rentabilidade, mas sim o tempo, que é um fator exponencial, que quanto mais tempo o seu dinheiro fica aplicado, mais juros sobre juros ele rende, e consequentemente mais dinheiro você ganha. É por conta desse efeito bola de neve, que cada vez mais o seu patrimônio vai aumentando, e através dos juros compostos é possível você ter um montante investido, mesmo investindo pouco dinheiro. Agora, acompanha na prática essa linha de raciocínio e você vai entender a diferença de você investir o seu dinheiro ou apenas você ficar esperando do INSS uma aposentadoria de R$ 1.302. Se você contribuiu R$ 97,60 por mês para o INSS durante o período de 35 anos, você teria acumulado um valor investido de R$ 40.992. Dessa forma, se tudo deu certo, você receberia R$ 1.302 por mês. Agora, se pegássemos esse mesmo valor de R$ 97,60 e investíssemos no Tesouro IPCA 2045, lá no Tesouro Direto, que é um título que paga inflação mais uma taxa fixa até o vencimento, que essa taxa, em média, nos últimos anos, se manteve em 4,50%. No final de 35 anos, teríamos um patrimônio de R$ 407.381,64. Só que o mais interessante de tudo isso é que durante todo esse período, em 35 anos, o valor que realmente saiu do seu bolso, que você realmente aplicou, foi de apenas de R$ 41.047,50. O restante de todos os rendimentos foi de apenas juros sobre juros. E isso investindo apenas o valor de R$ 97,60 por mês, que é o valor que você já contribui para o INSS. Só que o mais interessante é que investindo no Tesouro Direto, no final de 35 anos, você poderia sacar aquele dinheiro e você teria ele como patrimônio. E até mesmo se você viesse a falecer, você poderia repassar aquele investimento aos seus herdeiros. Totalmente diferente do INSS, onde você contribuiu por muitos anos e depois de um certo tempo, você só passou a receber R$ 1.302,00. E se você falecer, você não tem nada para repassar aos seus herdeiros. Agora uma outra comparação. Caso daqui 35 anos, você tivesse investido aquele dinheiro e o valor que você aplicou, você resgatou e aplicasse aquele dinheiro em uma carteira bem diversificada, entre renda fixa e variável, uma rentabilidade média anual de 12%, isso te renderia uma aposentadoria mensal de aproximadamente R$ 4.073,75. Nesse momento, a pergunta que eu te faço é a seguinte. Será que vale ou não vale a pena investir mesmo com pouco dinheiro? Mas com certeza você que já acompanha esse canal já entendeu que o seu foco não é ficar investindo a mesma quantia todos os meses. Se você quiser, você pode. No próprio Tesouro Direto, você pode iniciar os seus investimentos a partir de R$ 30,00. Mas quanto maior for o seu aporte e quanto mais recorrente ele for, mais rápido você conseguirá atingir os seus objetivos e alcançar a sua liberdade financeira. Agora, olha que interessante o que acontece caso a gente trabalhasse, aumentasse as nossas fundas de ganho e a gente conseguisse aumentar um pouquinho mais o nosso aporte, dessa vez investindo R$ 250,00 por mês investidos por 35 anos. Então, se usássemos o mesmo título no Tesouro IPCA 2045 e investíssemos R$ 250,00 por 35 anos a uma taxa média de IPCA mais 4,5, no final de 35 anos teríamos um patrimônio próximo a R$ 757.752,19. Isso já descontando o imposto de renda e uma rentabilidade corrigida pela inflação. Agora, esse mesmo valor aplicado e uma carteira diversificada a uma rentabilidade anual de 12% te proporcionaria uma aposentadoria com uma renda mensal de aproximadamente R$ 7.190,15. Cara, você tem noção que para uma pessoa receber R$ 7.500,00 de aposentadoria pelo INSS, o que seria o teto da aposentadoria, ela teria que contribuir mensalmente com um valor de R$ 876,19 por mês durante 35 anos. E você tem noção de quanto isso daria investindo em uma carteira diversificada a uma rentabilidade anual de 12%? Incríveis R$ 4.829.411,31. E isso te proporcionaria uma renda mensal, ou uma aposentadoria, de R$ 48.294,11. Cara, a diferença é absurda. E essa é a diferença entre você saber investir o seu dinheiro ou você ficar dependendo da previdência social. Nesse momento, você já deve estar pensando mas Lucas, como eu posso aprender a começar a investir hoje mesmo, mesmo com pouco dinheiro? Em primeiro lugar, você pode começar estudando os investimentos do Tesouro Direto entrando diretamente no site www.tesourodireto.com.br que ali na parte de títulos, preços e taxas você já irá conseguir identificar todos os títulos do Tesouro e você também pode estudar individualmente cada um deles. Para ajudar você a entender exatamente a diferença de cada um desses títulos é só você clicar nessa playlist que eu já deixei todos os vídeos organizados para vocês. Agora, em segundo lugar, para você aprender diretamente comigo e seguir uma estratégia porque você já entendeu a importância de você aprender sobre investimentos, é só você clicar no primeiro link que está aqui na descrição e fixado no primeiro comentário e garantir a sua vaga no nosso curso para investidores iniciantes. O Hackeando Finanças estará com preço promocional somente até o dia 28 de fevereiro e lá nós já temos todo o conteúdo preparado para você onde você vai aprender na prática tanto a estratégia de renda fixa e variável em mais de 40 aulas práticas além de você ter acesso vitalício a todo o conteúdo e a um grupo exclusivo para tirar todas as suas dúvidas. Caso você seja novo aqui no canal para você ter um primeiro contato com o nosso conteúdo eu também vou deixar essa playlist aqui que é a nossa websérie Investindo do Zero onde eu já deixei 4 aulas gratuitas para você entender melhor como funciona o conteúdo desse canal e você também conseguir ter um primeiro contato com o conteúdo gratuitamente. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender melhor a importância dos investimentos e também como você pode começar mesmo com pouco dinheiro. Se esse vídeo te ajudou não esquece de deixar o curtir aqui embaixo e se inscrever no canal para você não perder nenhum vídeo. Te aguarda até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu! E aí E aí E aí